Fala aí galera, beleza? Jornal aqui na hora de novo, sejam bem-vindos na mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais uma análise geral a respeito de um PPV, e no caso não é um PPV da WWE nem da Elite Wrestling Nada mais nada menos do que um PPV da BWF galera, o Brasil Wrestling Federation, o PPV Noites Campeões, o PPV de número 4 O PPV é esse que eu acho que ninguém esperava que eu fosse fazer a análise geral, alguns até poderiam esperar pelo fato de eu ter feito a enquete Mas eu acho que ninguém esperava até mesmo eu fazer aquela enquete lá, perguntando e tal, e aí eu trazeria a análise geral desse PPV O PPV é esse que ocorreu ontem, foi feito a transmissão no Youtube, a respeito dele pra quem não tava lá Mas infelizmente muita gente reclamou que a transmissão tava muito travada, eu realmente concordo, tava muito travada a transmissão Mas eu fui aqui em Minas Gerais, vou dar minhas opiniões, a respeito das lutas, dos combates no geral Lembrando galera, que vou ressaltar isso durante o vídeo várias vezes, mas vou falar aqui no início que Eu não sou um dos caras que melhor acompanha a BWF, tem uns caras lá que eu gosto e tal Mas eu não sou 100% o cara acompanhando a BWF Então vai ter algumas coisas aí que eu não vou saber muito bem falar, não vou saber muito bem do meu ponto de vista Então vocês aí que conhecem melhor a BWF Coloquem aí nos comentários, podem enxergar os comentários falando coisas Pra eu aprender cada vez mais a respeito dessa empresa, né Bom, antes de começar, claro, eu achei pior que vocês quiserem deixar seu like no vídeo E eu sei que não é aqui no canal, se inscreva Pra abrir esse especial, a gente foi ter um combate válido pelo citron de dupla da BWF A dupla e até então campeão de tags, Lobo Peruano e Rodox enfrentariam Dante e Colosso, né Cara, esse é um combate que eu tava torcendo pra Lobo Peruano e Rodox, né Rapaz, não tem sim um nome desses quatro que eu em 100% já favorito Não tem um aí que eu goste 100%, eu já vi muito dos quatro aí E os quatro no geral não tem um assim que me atraia a ponto de eu gostar e tal Mas eu tava torcendo pra Lobo Peruano e Rodox, sabe O Dante e o Colosso eu realmente não sei se vocês já estavam fazendo tag antes Podem colocar nos comentários se vocês já estavam fazendo Mas eu não achei a tag com muita química, sabe Eu acho que há dois caras que são powerhouses, mas Assim, de certa forma, não tiveram muita química O Dante com o Colosso Então eu tava torcendo pra Lobo Peruano e Rodox Até porque eu não achei que a tag tinha combinado e tal Então eu acho que Lobo Peruano e Rodox iriam reter Daí, galera, antes do combate começar O Rodox pegou o microfone e fez lá uma promo dizendo que Ele não tá legal pra competir, né Tava com o ombro machucado Então ele ia colocar uma pessoa pra substituir ele E essa pessoa, no caso, foi o FURIA, galera Sim, o FURIA Ele ia substituir lá o Lobo Peruano E cara, o que foi a substituição? Foi uma substituição que eu não gostei, né Ficou a dupla Lobo Peruano e FURIA Mas ocorre que eu não gostei particularmente dessa mudança aí Porque eu não achei uma tag muita química Vocês podem até falar que Esses dois aí Eles não tão com o tag antes e tal Mas cara, tem o ponto de que O FURIA é um cara que nunca me atraiu muito na BWS, sabe Ele nunca me atraiu Então assim, não sei se por esse ponto Eu não gostei muito dele como tag com o Lobo Peruano O Lobo Peruano lutou muito mais que o FURIA Nesse combate aí Eu achei uma coisa bem engraçada Um dos esportes bem engraçados que foi no final Que o... Tipo... Assume que foi o Colossus Que sofreu a contagem Aí o Dante foi entrar no rinco Pra poder interromper Só que aí o Rodox Que ficou lá no corner Ele permaneceu lá no corner Ele segurou o Dante, né E pediu que o Dante chegasse lá O juiz não viu, né E daí fez lá a contagem Dessa forma FURIA, Lobo Peruano Seguindo aí com o campeão de tag, né É... Aparentemente eles vão ficar como tag Porque... O... O Rodox levantou Deu o cinturão para o FURIA Então eles vão ficar com um certo período daí Com o campeão de duplas Eu realmente Não gostei muito dessa troca Eu achava que podia ser um outro nome Mas, enfim Vamos ficar de olho aí Nas próximas semanas No que é que vai sair desses dois aí Se vai ser só esse mesmo combate Se não for fazer outros combates Vamos ver no que é que isso vai dar Da um segmento aí Ao especial A gente foi ter um combate Vale pelo cinturão de Rooks da BWF Onde o campeão até então Alan Salles Defensa e cinturão contra Adam Black Claro, esse é um combate Que eu tinha um pouco de hype Pra assistir Sabe? Mas foi um combate De certa forma Não me agradou muito Sabe? É... O Adam Black Ele lutou bem abaixo Eu achei Não sei se é porque Ele tá como o Rio agora Porque é uma dança E alguns combates Do Adam Black O Adam Black Pelo que eu me lembro Ele era um cara face Eu não sei se faz muito tempo Que ele fez essa Rio Turn Podem falar aí nos comentários Eu... Como eu falei, galera Eu não conheço Eu não sou 100% acompanhador da BWF Eu sei de algumas coisas Mas eu não sei 100% Então Eu não vou saber Assim, falar de tudo exatamente Só pra deixar claro Mas, enfim É... Eu realmente achava Que o Adam Black Fosse lutar um pouco melhor Você sabe que ele tá Mais como o Rio agora Ele vai lutar um pouco mais limitado É... O Alan Salles lutou muito bem Eu acho, né? É... Certa forma Os pontos chamativos Do combate de dinheiro dele E esse combate também Tinha estipulação De quem perdesse Estaria fora da BWF E lá pro final, né? O Adam Black Ele que atacou O Alan Salles na entrada Diga-se passagem Teve isso aí também É... O pool tá sempre sendo ao lado Do Alan Salles Mas ocorre que no final O Adam Black Aplicou dois... Duas vezes o finalizador dele Em cena do Alan Salles Fez lá a contagem E dessa forma O Adam Black Se tornou O novo campeão Dos hooks Da BWF É... É... Legal, cara Gostei Primeiro cinturão Do Adam Black Lá na BWF, né? Se não me engano Ele não tinha ganhado Nenhum outro cinturão ainda Primeiro dele Vamos ver como é que ele Ele vai ser investido aí Nê reina dele agora Que é a hora que ele tá Com o Rio O Alan Salles lá Depois disso Ele fez uma promo Dizendo que Agradecendo muito A Bob Júnior Por ter Permitido ele Fazer o sonho dele Na BWF Mas, cara Eu tenho minha desconfiança De que essa saída aí Do Alan Salles Não foi uma saída Permanente Porque Tipo assim É... O Alan Salles Pra ser uma despedida Eu achei que ele falou Muito pouco Sabe? Então eu não acho Que ele esteja saindo Na BWF Eu acho que se tivesse Uma despedida Ele teria falado Muito mais É... Então... Eu acho que o Alan Salles Ele saiu Na realidade Da divisão de Rooks Na BWF E ele vai retornar No main roster Eu acredito Que foi isso aí Entenderam? Então eu acho Que vai ser isso daí E quando Calar no Black Vamos ver como é que ele vai fazer Com esse cinturão aí De campeão dos Rooks Daí da um segmento especial A gente foi ter O combate triplo O combate vale Pro cinturão de campeão Sobrevente Que se não me engano A exploração de cinturão É só combate triplo, né? É... Cara, nesse combate A gente tinha o Speed Que era o campeão Contra Tubarão E o cangaceiro Albert É... Cara, o que faz esse combate? Foi um combate que basicamente O Speed Ele fez os melhores spots Desse combate, né? Os spots De chamativos aí Ficaram ao lado do Speed É... E dando destaque Obviamente Há uma mudança De personagem do Speed, né? Ele tá com... Ele... No meio do combate Ele deu uma sumida Aí lá no público Mostrou que ele tinha Tirado a máscara Daí o Speed reaparece Com uma máscara preta Lá com a boca Então Uma máscara preta É diferente Realmente não lembro Se o Speed Ele já tinha usado antes Esse personagem Realmente não sei É... Mas Ele... Pegou agora Tá com esse personagem aí Um personagem bem mais sombrio Né? É... Eu particularmente Não me atraí muito Com esse personagem novo dele Eu acho que o anterior Tava um pouco melhor Mas enfim Aí vai do ponto de vista Seguindo que O Speed Ele foi lá E reteu o cinturão Eu acho que isso aí Deixou mais que claro Que ele ia reter o cinturão Né? O cara Estrear um personagem novo E já perder com ele Então não faz muito sentido O Speed no final Ele reteu o cinturão De campeão Sobrevivente Realmente Não acho que Não achei muito interessante Essa mudança do personagem Do Speed Eu não acho que era Um tipo de mudança Que seria muito necessária Né? É... Mas A BWF quis fazer Eu não sei se ele já Tinha usado Esse personagem Tá? Só pra deixar claro Coloquem nos comentários Se ele realmente Já tivesse usado Mas Realmente Eu não achei Muito legal Esse personagem Eu acho que o anterior Tava Até um pouco melhor Apesar de que Esse personagem aí Eu acho que Podia ser Visualmente Um pouco mais original E quer que eu diga isso? Porque o Speed Eu acho que A vestimenta dele Lembra muito Sim cara Sabe? Tanto que Eu tava falando isso A galera do chat Tava falando muito Não Se eu quero Sim cara Sim cara Então assim Eu acho que Podia ser um pouco Mais original Em questão do visual Mas Tidando isso O Speed É um excelente Wrestling Gostei muito dele E Foi merecido Ele reter o cinturão Vamos ver Se esse personagem Vai ser o personagem De agora De ele Vai ficar mesmo Com esse personagem Ou se vai ser Um personagem Que ele varia Uma personalidade Como é que se chama Ele fica variando Entre os dois Mas enfim Segue aí O especial E o Speed Segue com o campeão Sobrevivente Deu segmento especial A gente foi ter um combate Vado pelo cinturão De campeão Rei do ring Matt Zalves Contra Toco O Infernal Cara Esse foi um combate Que eu estava muito Tensei para ver Porque O Toco O Infernal É um cara Que eu gosto muito Da BWF Eu acho ele Muito talentoso Em ring Então eu ia gostar Muito de ver ele Contra o Matt O Matt já tem Sua fama Como vocês bem Já sabem Então seria muito Interessante Ter ver esses dois Enfrentando Cara Que combate Ao meu ver O melhor combate Desse especial Foi esse Toco O Infernal Contra Matt Zalves E ocorreu Que no final O Toco Ele aplicou A sequência Do Matt Aplicou Seu finalizador E Venceu O cinturão De campeão Rei do ring O Toco Ele já tinha Ganado cinturão Antes E se não me falha A memória Eu posso estar Enganado Mas eu acho Que houve Uns comentários Dizendo Que o Matt Tirou justamente Cinturão Do Toco E agora O Toco Está dando O troco Para o trocadilho Dando o troco Nele E meio que Recuperando No cinturão Mas gostei Cara Gostei muito Do Toco Ter ganhado Esse cinturão De novo Porque é um Wrestler talentoso Na BWF Muita reina Gosta dele Ele tem uma Família muito grande Que o reina Bem viu Ele na arena Então Gostei muito De ver ele Como campeão No reino De novo A reina vai ter Uma coisa Relacionada A esse combate Ao final Desse combate Mais adiante Que a gente vai falar Daqui a pouco Mas De antemão Já gostei muito Dessa mudança De cinturão O Matt Já ficou Tinha ficar Meio que um longo tempo Com esse cinturão Então Eu acho que foi Boa dessa rotação Nesse cinturão De campeão Rei do ring Dando o segmento Especial Nos campeões Quatro A gente foi ter O combate Valor Pelo cinturão De campeão Da internet Da BWF Nesse combate A gente tinha Skinner Big Boy Rurik Jr E o Ian Carlos Que obviamente Tem que estar Até porque ele é o campeão Até então E daí Ocorreu Que a gente foi Desses quatro Eu estava até Conversando Com um amigo Na hora E falei Olha Desses quatro Nenhum deles Assim Eu vejo Potencial Para Tirar esse cinturão Do Ian Carlos Com exceção Do Rurik Jr Porque o Rurik Jr Tem uma fama Na BWF De ganhar Vários cinturões Ele quase sempre Está segurando Cinturão Então É um cara Que O Rurik Jr Também já foi Double Champion No passado Então Eu não duvidaria O Rurik Jr Ele ganhar O Cinturão De Campeão Da Internet Se ele não ganhar O Ian Carlos Retém Porque nem o Skinner Nem o Big Boy Eu vejo Os dois aí Ganhando Esse cinturão Eu acho Que andam preparados Para isso E ocorreu Que no final O Rurik Jr Ele ganhou O cinturão Cara Ganhou mais uma vez O cinturão De Campeão Da Internet Da BWF De novo O Rurik Jr É um cara Que eu gosto muito E já até Eu trouxe uma lista Aqui no canal Falando a respeito Dos wrestlers Aí que eu mais gosto O Rurik Jr É um dos que eu mais gosto Gosto muito dele Desse jeito que ele tem Desse jeitão dele Gosto pra caramba Os grandes wrestlers Que a BWF tem Então Gostei muito De ganhar esse cinturão aí Eu só acho que O pobre do Ian Carlos Poderia ter um reinado Um pouco maior Mas enfim Nem tudo são flores O Ian Carlos Vamos ver se ele vai disputando Esse cinturão aí Pode ser que ele dispute De novo Ele recupere Porque Esse cinturão aí É até mais difícil Defender ele Do que defender O cinturão de campeão O outro lá O cinturão de campeão Sobrevivente Até porque O sobrevivente É você e mais dois E o Danterreta É você e mais três Então é um cinturão aí Que você pode rotacionar Várias vezes Portanto Gostei nessa conquista Do Rurik Mas não duvida Ele perder Na próxima defesa Como eu falei anteriormente É um cinturão Que pode trocar de mão Várias vezes Em vários combates Dança segmento aí Ao card Noites campeões A gente foi ter o combate Ativado pelo cinturão De campeão Sul-americano Da BWF Nesse combate A gente tinha Esse que era o campeão Contra Rafa Luke Cara esse é o combate Que eu tava De certa forma Torcendo aí Para o Ace Eu nunca me atraí Muito pelo Rafa Luke Em ring Desde a tag deles lá O Rafa Ace Nunca me atraí Muito em ring Então sempre gostei Bem mais do Ace Do que o Rafa Luke Mas aí foi ter o combate E eu achei Muita novidade O Rafa Luke Aí ele reteu No caso o Ace O Ace Ele reteu o cinturão Eu já previ isso Até porque o Rafa Luke Não faz muito tempo Que ele voltou Ele voltou Meio que justamente Para enfrentar o Ace Então Eu acredito que Não faz muito sentido Ele já ganhar o cinturão Aí de campeão sul-americano Esse cinturão aí Que já ficou um longo tempo Com o Xandão O Xandão que tinha ficado Um grande tempo Com esse cinturão Sem ser defendido Muita gente tava reclamando Eu lembro E aí no retorno Da BWF Quando começou a voltar Aos poucos os shows O Ace foi E ganha esse cinturão Então Eu acho que Não faz muito sentido Dar pro Rafa Luke Senão O cinturão ia ficar Passando de mão em mão Dizendo que já ficou Um que tinha sido defendido E além disso galera Que foi um resultado Que eu gostei muito A gente teve também Uma grande surpresa Uma grande surpresa Que foi muito boa O bicho bruto Max Miller E o meu Wrestling brasileiro Favorito Apareceu Lá Após o combate Aparentemente Ele vai ser aí O próximo desafiante Do Ace E diga essa passagem Cara Não sei se vocês estão Ligados nisso Mas o Max Miller Tava tendo Vasco Basto Que ele ia ganhar O cinturão Desde que o Xandão Lá Deixou o cinturão Lá Pra Se definir lá Quem seria O novo campeão O Max Miller É um dos que Tava lá no meio Mas acabou Deu certo Pra ele Mas agora Que tem o Ace Tá só ele O Ace Vamos ver Vamos ver aí Não duvido O Max Miller Ganhar Porque como eu falei Já tinha vazbado Que ele ganharia Esse cinturão E agora chegou A hora dele Gosto muito Do Max Miller Quero ver muito Ele como campeão Porque Ao meu ver Foi o melhor Personagem já criado Pela BWF Ele é o melhor Wrestling Ao meu ver Então o cara Prou muito bem Um personagem Muito bom Pra caramba Bem BRzão mesmo Raizão Então Eu gosto muito Do Max Miller Meu wrestling brasileiro Favorito Quero muito ver ele Como campeão novo Principalmente Se for o cinturão De campeão sul-americano Aí que se não me engano Ele ganhou ainda O Max Miller Então quero muito Ver ele com esse cinturão aí Dando segmento aí Ao carro de lutas A gente foi ter O Minivente Que no caso Seria o combate Entre Victor Boer E o César Bononi Ou como ele é conhecido Na BWF V8 Que no caso Seria o combate Vale pro cinturão De campeão brasileiro O cinturão De campeão Máximo Da BWF Claro que falar Desse combate Foi um combate Que foi bem chamativo Foi tom Lá da cá Esse combate Só que eu De certa forma Até já sabia Que o Boer Ia reter Pelo fato De que Eu acho Que o César Bononi Mal voltou Eu não acho Que ele vai ficar Em si fixo Na BWF Não chega A ver nada A respeito disso Não me pareceu Que ele vai ficar fixo Acho que foi Só uma passagem Mesmo Que ele fez E o Victor Boer Ao meu ver Ia reter Foi um combate Muito equilibrado Entre os dois Que os dois fizeram Mas que Quando o combate Meu que tava pra acabar Apareceu Ninguém mais Ninguém menos Do que Mets galera O Mets apareceu Atacou os dois Falou lá Fez uma promo O Mets agora Atacou o Rio E fez uma promo Dizendo que A galera lá Da BWF Eles tão lá Por causa dele Até porque Foi graças a ele Que a BWF Ficou conhecida Por causa dos vídeos Dele no Youtube E isso não deixa De ser uma mentira Porque eu particularmente Conheci a BWF Por causa dos vídeos Do Mets Que ele fazia De treinar E tal Então assim De certa forma Ele não mentiu Depois de tudo Que ele falou O Mets foi E Tava ali saindo E ocorreu Que apareceu A galera do vestiário Viu a galera do vestiário Pra atacar ele Fizeram o complô O Boer O Boer E reter o cinturão Só pra deixar Isso aí claro Mas foi um especial Que eu gostei muito Galera Eu só acho que Eles foram Tendo uma melhorada Lá Na transmissão A transmissão Que tava tendo Ao vivo Porque tava Muito travada Tava até Retirando onda Dizendo que é uma transmissão De gif Mas enfim Eu acho que Um defeito Foi esse Mas foi um Especial Muito bom Eu só dou Uma dica aí Pra galera da BWF Que Inviste muito bem No show Continua Foi o que eles estão Fazendo Mas Não deixem De Ver também Esse trechinho aí Da transmissão Ao vivo Pra fazer tudo Travado Porque muita gente Desiste de ver Por causa Desse travamento Que dá Então basicamente É isso galera Essa foi a minha Análise geral Forma simples A respeito Desse especial Agradeço muito A todos Que estão Assistindo Se tiver alguém Da BWF Assistir Algum lutador De lá Obrigado aí Por o entretenimento Que vocês fizeram Muito obrigado mesmo Foi nota 10 Pode ser que em breve Eu faça outros vídeos Falando da BWF Outras análises gerais Basicamente é isso Valeu galera Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima E fui